Gente, olha que bacana, eu estou com ela, Graziella Oliveira, seja bem-vinda ao meu programa, Graziella. Ai, gratidão pelo carinho, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com você, com o seu público, né, que é um programa de tanta audiência. Tô aqui, Graziella Oliveira, conhecida como Graziella do Forró. Graziella, você tem tantos nomes, né, a gente fala, é Graziella, moleque, é, 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 Oliveira, é essa também. É verdade, vários nomes, né, eu tenho uma, uma, uma história muito grande com a música de Uberlândia. Coração, para que se apaixonou, por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Quem é a Graziella? Então, a Graziella é uma mulher, né, que é, é cantora, é empresária, é dona de casa, é mãe, é influenciadora. Eu tenho o Jean-Luc e a Geovanda, meus filhos, sou casada com o Jaquinho e sou uma pessoa que venho de uma família muito simples, né, eu vim de uma cidadezinha pequenininha chamada Riolândia, interior de São Paulo. Fui criada na agricultura, na panha do algodão, eu panhava algodão desde muito pequenininha. E foi através da música, né, que eu consegui tirar meus pais da roça, né, de eu construir a minha vida, de eu ter minha casa própria, graças a Deus. Hoje, ter várias famílias que dependem de mim, né, que trabalham comigo. Então, eu sou muito grata a Deus. E, gente, não foi eu que escolhi a música, viu, foi a música que me escolheu. E na noite vai me procurar E as estrelas irão te mostrar O caminho de onde eu estiver Quando você não tá cantando, quando você não tá colhendo algodão, o que você gosta de fazer? Então, eu sou muito caseira, porque como eu trabalho na noite, são 33 anos de noite. Então, eu gosto muito de assistir TV animal, eu gosto muito de assistir Netflix, eu gosto muito de estar com os meus filhos, né, toda oportunidade que eu tenho, Eu gosto de ficar em casa, ficar com a família, meu esposo é que cozinha, eu sou boa pra comer e pra lavar a louça, né. Então, eu sou muito caseira, sou uma pessoa que gosta de ficar em casa. E uma coisa que eu amo fazer é ajudar as pessoas, é estar nos lugares, sempre fazendo trabalho social. Eu amo gente, eu amo o povo, e é isso que eu faço nas minhas horas vagas. Griselha, o que você faz pra manter esse corpo, essa saúde? A pele tá veludada, né? Ah, é plástica, não, né? Não, é natural. O que você faz? A gente pode contar? Amigo, não faço nada, não, não tenho malhado, já faz uns dois anos que eu não malho, eu tive um problema na lombar muito sério, eu fiz durante um bom tempo pilates, mas eu confesso que eu tenho que voltar a malhar. E seguindo vai me encontrar, no momento em que você me vê, me desculpa se você quer me dar, eu lhe digo, eu posso entender, pois quem ama, sabe perdoar. Eu tô rouca de tanto pedir voto, não é de cantar, não. Voto, ela falou voto. Você é candidata. Gente, tem gente que não sabe, né? Mas tem gente que sabe. É. Ô, Griselha, já que você tocou nesse assunto, como que você caiu nessa? Você é candidata a vereadora aqui, Uberlândia? Eu sou candidata a vereadora por Uberlândia. É assim, gente, eu tenho duas paixões na vida, além da minha família, que é a música e a política. Em Riolândia tinha duas coisas, tinha a festa do peão e política. A festa do peão eu não tinha dinheiro pra ir, então eu ia pra política, pros shows místicos. Minha família, eu venho de uma família que ama política, mas nunca foram candidatos. E desde então, eu sempre fui uma pessoa admiradora de política, de conhecimento, partidária. E aí, eu me lancei novamente a candidata, porque eu já fui em 2008, hein? Tive 1.251 votos e tô tentando, após 16 anos, pela cultura, pela música, pelo social, por nós, artistas, eu coloquei meu nome à disposição de novo. Ô, Griselha, e quais são os seus planos, seus projetos? Porque as pessoas falam, mas a Griselha, a Griselha é do forró e tal. Eles querem você no forró, você não vai abandonar o forró. Quais são os seus planos? Além de não parar de cantar, que é minha profissão de fato, é realmente fazer mais pela música. Eu já faço vários trabalhos sociais há muitos anos. Um exemplo, assim, que eu gosto de dar, a Festa Junina do Moarama. Eu canto lá há 23 anos, em prol da Casa da Misericórdia, que é uma instituição muito importante para a cidade de Uberlândia. Atende as famílias que vêm para Uberlândia, de pessoas que têm câncer. É uma instituição fantástica que vocês têm que escolher. A Casa da Santa Gema, que faz um trabalho incrível com o Ditão e com o Jack. E eu conheci uma instituição esse ano, que eu já tinha ouvido falar muito, mas que eu conheci pessoalmente, que é a Nova Canaã. E eu acho que isso é um modelo que a gente tem que levar para os bairros. O Graziella tem um dingo, tem uma música aí da sua campanha? Tem? Tem, tem. O que é? A gente pode cantar? Pode, pode. Ê, Graziella, 25, 5, 5, 5. Ê, Graziella, eu acredito nela. Simbora! Simbora! Que beleza, é animal! É animal, aí! É animal!